Bom dia gente, estamos chegando aqui na Disney, Disneylândia Tóquio, bom dia, bom dia, bom dia Tete, saindo na Disney, é? Hoje é dia de Disneylândia, o dia está maravilhoso, está bonito, previsão hoje máxima de 26 graus, vai estar quente, vai estar calor, vai ser um sol para cada um, vamos aproveitar bem, olha ali filha o trem, vou mostrar aqui Já está uma fila porque são 8 e? 8 e 14 e abre 9 horas, então já tem muita gente aqui na fila e é a nossa primeira vez aqui na Disney Estão animados para ver o Mickey, filha? Cadê sua camiseta da Minnie? E seu bonzinho da Minnie? Eita! Estão animados para Disney? Muitas compras? Estão animados? Muito animados! Não sei nem por onde eu vou começar, vou garantir uma orelhinha, você vai garantir o que? Balde pipoca, mentira, mentira, o casaco do Campino dos do Mickey é top! Entramos! Quer andar filha? Vamos ver se tem a lojinha, ver as coisas? Vamos ver se tem um ventiladorzinho para a gente filha? Olha, está tendo uma edição especial do Pato Donald Está muito cheia aqui, hoje é sábado, olha a fila A tetezinha está aqui Nós estamos andando aqui, como a gente está com criança, a gente vai fazendo no tempo dela A gente não está com pretensão de qual atração vamos, o que vamos fazer Até porque se tiver muita fila é ruim para ficar esperando E com criança também tem algumas atrações que ela não pode ir, não sei se ela vai gostar E a gente veio só para passear, conhecer a Disney, ver o que tem de bom, o que dá para fazer, o que dá para comer E é isso! Sem muitos planos E só curtir mesmo esse parque aqui, a Disneyland E eu vou filmando o que der para vocês, porque como a gente vai estar na coerinha aqui, é para lá, é para cá É criança, não sei se eu vou conseguir filmar muita coisa, mas o que der eu vou filmando para vocês aqui Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vamos sair daqui a pouco já, pra gente poder ir pra DisneySea e hoje, aniversário de quem hoje, filha? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau O que é isso? Eu acho que é pipoca de curry Eu acho que é um desfile Más a gente vai abrir Outros da casa É uma delas O que é um desfile Que é fio Eu acho que é um desfile Eu vou deixar de ficar Eu acho que é um desfile A gente vai ver Eu acho que é um desfile Seja aqui Eu acho que é uma desfile Eu acho que é um desfile Amém? Tem? Você gosta de andar de trem? É. Quem gosta de andar de trem, levanta a mão. Agora vai pra vocês. Turismo. Quem gosta de andar de trem, levanta a mão. É. Tô com a mão. Vamos ver. Vamos ver. Que volez? Enfem überhaupt. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É. Não vai. Não vai. É. É. O que você acha que você tem que imaginar você? Aparo é um músico. Fui. 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 Aparo.